Pessoal, boa noite. A gente está começando hoje o nosso curso com o nosso mestre aqui, com o Hugo, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem muito esse tema, eu espero que vocês de fato entendam aí qual é o papel da família na educação cristã. E aqui a gente imagina que não vai só tratar de educação domiciliar, mas a educação em geral, tá bom? A gente tem que entender que tem famílias que, por alguma limitação, às vezes não podem fazer educação domiciliar. E a gente pode ser esse braço, esse suporte para a igreja local, para a congregação local, ajudando essas famílias. E muitas vezes até direcionando essas famílias, de modo que elas possam glorificar a Deus aí com a educação de seus filhos, com a nossa própria auto-educação, tá bom? Então, a gente vai ser conduzido pelo Hugo. O Hugo é o presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é bem atuante. Inclusive, essas aulas que nós teremos, ela é fruto de um trabalho que ele está fazendo lá na igreja, tá bom? Ele também é doutor em psicologia, com uma vasta experiência, professor universitário, para os que não conhecem, né? É um breve histórico aí, só para que vocês possam conhecê-lo. E ele também é um pai educador, tá? Um pai educador querido por todos aqui, que já puderam aí ser conduzido em algum tipo de trabalho que ele fez conosco, tá bom? Então, Hugo, é contigo. Obrigado, Emerson. Eu propus essa ideia a Emerson, porque, como ele explicou, iniciei esse projeto na minha igreja. Em maio, a gente fez aqui um evento. Aqueles eventos são comuns, que abordam a família desde uma perspectiva teológica. Enfim, e o pastor da minha igreja aqui me pediu para... Me incumbiu de uma das quatro palestras em que eu falaria sobre família e educação. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Ele indicou um livro no qual a gente deveria se inspirar, que é um livro de Herman Bave, que é um teólogo do final do século XIX, começo do século XX, em que ele fala da família e ele relaciona a família com vários temas. Um dos temas com que ele relaciona a família é a educação. Lendo o capítulo é muito interessante. Ele faz indicações muito interessantes. Mas eu achei o capítulo muito, muito resumido e muito carente de informações, principalmente informações históricas. Então eu comecei a fazer algumas leituras para complementar e aquilo foi me deixando assim, sabe, instigado, interessado. Aí fui lendo, 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 acabou que no final disse, pastor, não vai caber em uma palestra não. O senhor me autoriza a dar um curso. Aí ele, não, com certeza. Aí, gente, eu estou dando esse curso desde maio até agora. Por isso que eu falei para a Emerson, olha, Emerson, a gente começa em setembro, mas eu não sei quando é que a gente termina, não. Avise ao pessoal. Esse curso, gente, tem muita coisa interessante. porque a gente vai abordar historicamente e desde a perspectiva bíblica o que é que vem sendo pensado pelos crentes para a relação entre a família e a educação. E vários temas ao longo da história vão se acrescentando a essa discussão. Acabava de comentar com o Emerson como esse tema vai acabar fazendo com que a gente reflita sobre o papel do Estado e da escola na sociedade e a relação disso com o crente. Como é que o crente se relaciona com a cultura, as famílias se relacionam com a cultura, a educação, o que é que tem a ver com a cultura? Me perdoem, estou um pouco gripado aqui. Por isso é um tema tão vasto, tão vasto, tá? Pessoal que foi chegando aí, boa noite, viu? Eu não sei se eu conheço e lembro de todo mundo. Eu conheço Natália, Ana Lívia, já estivemos juntos em algum projeto, não foi, Ana Lívia? Muito bem. Hudson, eu lembro de uma palestra, quando a gente falou sobre TDAH, se não me engano. Se eu estiver enganado, Hudson, me corrija. Mas acho que não conheço Jefferson e Joyce. Joel e as meninas também já estivemos juntos em alguns projetos, não foi? Acho que desde os clubes de leitura lá atrás, não é isso? Ah, pronto. Qual é o nome dessa jovem, jovenzinha que está... Porque... O meu nome é Kemely. Kemely. Kemely, já te vi algumas vezes. Então, eu não estou... Acho que desde o Hobbit... Você estava na discussão do Hobbit? Até o TDAH eu já não estava. Ah, tá bom. Então é porque eu vejo o seu rosto aí toda hora no... No grupo da Educalar, né? Joel ali. Qual o nome da mamãe? Keila. Keila. Ah, Keila. É que eu estou vendo uma partezinha pequena do seu rosto, viu, Keila? E aqui tem a Kézia. E a Kézia, olha aí. Muito bem. Já vai refletir e meditar sobre a história da educação cristã. Muito bem. Não tem momento para começar mesmo. Ana Lívia, não perguntei o nome do rapazinho ou da mocinha. Não consigo ver direito. É um menino. É Aguiliel. Ariel? Aguiliel. Aguiliel? Isso. Muito bem. Todo mundo aí, seja bem-vindo. Eu vou compartilhar aqui os slides que vão nos guiar aqui, viu, gente? E dei só um instantinho. E aí? Pronto. E, como o Emerson também falou, e eu gostaria de enfatizar, esse nosso encontro, esse nosso curso, vai ser melhor se vocês fizerem um monte de perguntas e um monte de comentários. Porque, assim, eu tenho o básico do que eu vou falar, as informações, mas à medida do interesse de em que direção vocês forem instigados, vão comentando, vão perguntando, e a gente vai tentando enriquecer a nossa discussão. Eu estou contando com isso, viu? E ninguém tenha nenhum constrangimento. Vamos participar mesmo. Muito bem. Então, é isso. O tema é Família e Educação Cristã. Aqui, gente, eu quero apresentar para vocês um roteiro que eu espero que a gente consiga cumprir. A gente vai discutir o que é educação a partir da Bíblia. Muita gente falou sobre isso, e ainda fala sobre isso, embora seja algo que a gente talvez não consiga enxergar com clareza nos textos bíblicos, mas eu quero mostrar alguns, que eu até acho que talvez seja um texto que você possivelmente conhece, mas talvez não tenha relacionado com a educação. Principalmente no sentido em que a gente vai tratar aqui. Depois que a gente tiver um enquadre bíblico, uma moldura bíblica para o tema, aí a gente vai percorrer outros momentos da história da educação cristã, em que a família era ou não tematizada e de que maneira. Então, vamos tratar do tempo da Antiguidade, até por volta do século V, depois de Cristo. Depois a gente vai ver o que aconteceu durante a Idade Média. Depois a gente vai entrar na Modernidade, o período da Reforma e Modernidade, tratando desse mesmo tema. E se Deus quiser, o que é, como é que esse tema é pensado hoje. No final, se a gente tiver fôlego, eu vou tentar abordar a história da educação cristã no Brasil, para a gente pensar algumas coisas aí. A ideia é que a gente entenda como se pensa a educação hoje, refletindo sobre como essa ideia vem sendo construída ao longo do tempo, inclusive entre cristãos. Entender algumas coisas que a gente pensa, algumas coisas que a gente ouve falar, por exemplo, a ideia de educação clássica. A gente vai tentar avaliar essa ideia ao longo do tempo. E algumas coisas que acompanham, como, por exemplo, o papel da literatura. E o papel da cultura, de maneira geral. Muito bem. Então, sem mais delongas, eu quero começar com o primeiro tema do nosso roteiro, que é uma tentativa de entender a educação a partir das escrituras cristãs. Antes disso, eu mencionei muito rapidamente que o ensejo para esse curso é esse livro aí, A Família Cristã, que é um livreto, se não me engano, é isso mesmo. Escrito em 1908, comecinho do século XX, quando uma série de ideologias educacionais já secularizadas assolava a Europa e confrontava os crentes, principalmente os crentes, desde uma perspectiva reformada, e comprometidos com a ortodoxia cristã. Veja o que ele escreve nesse livro, de 1908. Eu selecionei aqui alguns trechos. Nenhuma outra instituição, seja por meio dos esforços de determinados indivíduos ou de sociedades estabelecidas por meio da igreja ou do Estado, pode substituir ou compensar a família. Por que ele diz isso? Uma das reflexões que ele faz nesse livro, veja, faz muito tempo que essa reflexão vem sendo feita. é de que o Estado tenta substituir a família por meio de algumas sub-instituições, por assim dizer, esse é o caso da escola. Em outro momento ele diz, o Estado, a igreja, a sociedade e a escola passaram a se circunscrever e limitar os direitos e deveres da família de todos os lados. Então, o que ele está apontando é que há uma invasão daquilo que é domínio da família por essas outras instituições. E, por fim, ativismo social para melhorar a vida da criança, criação de filhos, cada vez mais sistemática, técnica, científica. Esse é o discurso, são os fundamentos do discurso educacional pelo qual se pretende justificar uma invasão da família, desculpe, da escola, mas principalmente do Estado, naquilo que seria atribuição e responsabilidade da família. Então, isso aqui foi o que fez a gente pensar em toda essa discussão, entender como é que chegamos a esse ponto, porque é que Bavin faz acusações, denúncias como essa e chama, portanto, a uma reflexão. Então, agora sim, a gente vai começar pensando um texto de Gênesis, Gênesis 18, Gênesis capítulo 18, verso 19, é um texto muito conhecido, é um texto que eu já abordei em outras, acho que tem um curso aqui no Educalar, não é, Merson, em que eu falo sobre a família, em que eu começo refletindo sobre esse texto. Eu estou voltando esse texto, mas agora para falar dele a partir de uma outra perspectiva. Aqui, pensando o recorte especificamente da educação. Então, o texto conhecido diz assim, porque eu o escolhi, escolhi Abraão, eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito. para a gente ter um pouquinho de contexto aqui, tá? Aqui é o anjo do Senhor tendo um diálogo com o conselho divino. Essa é uma ideia bíblica que a gente entende muito pouco, né? A Bíblia muitas vezes menciona esse conselho divino presente lá desde o começo, quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está se referindo aqui, se reportando a esse conselho divino. Lá a gente vê esse conselho no livro de Jó, quando Deus está pensando no seu servo Jó, o Satanás entra e desafia, enfim, ali é o conselho divino. Muito bem, quando Deus faz isso, quando Deus diz isso acerca de Abraão, um texto, logo em seguida, a gente vai ver o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Aliás, pouco depois de Deus ter esse encontro com Abraão e falar assim a Abraão, Deus vai julgar duas cidades pela sua impiedade. Lembrando que duas cidades aqui são duas nações, né? No mundo antigo não havia essa noção de Estado-nação como nós temos hoje, o país, a nação brasileira, a nação estadunidense, a nação suíça, ou seja lá o que for. A gente tem aqui cidades e Estado. Muitas vezes, cada uma delas representa mesmo uma nação, ter uma certa autonomia. E Deus está falando aqui a Abraão no contexto em que posteriormente julgará a impiedade e, portanto, aqui nesse momento o que Deus diz tem um caráter de advertência. porque Deus diz, essa é a promessa feita a Abraão. Abraão se tornará uma nação poderosa. Ele abençoará a descendência de Abraão e fará da descendência de Abraão uma nação poderosa e por meio dessa nação Deus abençoará todas as nações. Então, a descendência de Abraão não pode se tornar uma nação corrupta. O relato inteiro de Gênesis a gente vê uma batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. A gente vê a semente da serpente representada ali em Caim se distancia do restante do povo de Deus da primeira família e funda uma cidade e é uma cidade ímpia. Deus se descontenta. Vamos recetar a criação. Esse é o relato do dilúvio. Ele escolhe uma família para abençoar a criação. É a família de Noé. Então, houve aí uma purificação, por assim dizer. Mas quando o pessoal sai da arca, a gente vê de novo as duas sementes, a da mulher e a da serpente. Cam representando ali a família da serpente. Depois a gente vai ver isso em Exaú e Jacó. Depois a gente vai ver isso em meio às doze tribos. A gente vai ver isso de várias maneiras. Quando Deus faz esse pacto com Abraão, diz que vai abençoar Abraão e essa abenço é a que tornará a descendência de Abraão a nação poderosa. Aqui nesse momento ele faz uma advertência e essa advertência será ilustrada logo em seguida com o caso de Sodoma e Gomorra, uma nação ímpia destruída por causa da sua impiedade. Então veja, essa advertência é Abraão precisa ser educado e educar e educar a sua descendência de maneira a que por meio disso essa nação seja santa. Eu estou usando aqui a palavra educar, mas a palavra educar não está no texto bíblico. Seria anacrônico que a gente quisesse encontrar essa palavra educar no texto bíblico. Deus fala aqui sobre ordenar, guardar o caminho, praticar a justiça e o juízo e dessa maneira garantir as bênçãos. Então por que eu estou usando aqui a palavra educar? Muito bem, então aqui o primeiro ponto. Deus diz a Abraão que ele vai ordenar os seus filhos. o que significa aí nesse contexto ordenar os filhos é legar aos filhos entregar a eles uma herança e essa herança é o próprio pacto. Abraão vai fazer com que a sua descendência guarde o pacto guarde o pacto que Deus está falando com ele. É assim que interpreta um comentarista de Gênesis de quem eu gosto muito o Bruce Watt ele escreve sobre essa passagem especificamente. Ele fala que a herança espiritual e ética inspirada tinha que passar às gerações no seio do lar. Ordene aos seus filhos e à sua casa. As famílias eram a fonte de toda a educação. Então a maneira pela qual Abraão vai legar os termos do pacto para que ele seja cumprido pelos seus descendentes é falando desse pacto. É contando a história do seu chamado e a história do seu compromisso com Deus e falando sobre as exigências de Deus e portanto instruindo a sua descendência a andar nos mesmos caminhos para que a sua descendência seja abençoada segundo a promessa. Obviamente a gente vai chamar isso de educar esse ordenar aos filhos e a sua casa é o que a gente está chamando de educar e educar aqui significa dizer tudo ensinar tudo instruir em tudo e portanto ordenar em segundo lugar ordenar a que guardem o caminho esse caminho ele não se refere somente a religião nos termos em que a gente hoje mais contemporaneamente está acostumado a pensar ou seja práticas rituais litúrgicas uma confissão de fé não é só isso não é só isso tem um grande conhecedor de história bíblica história antiga do antigo testamento ele foi inclusive editor de uma enciclopédia bíblica muito abrangente publicada no Brasil não faz muito tempo o Meryl ele diz assim se referindo ao que significa esse caminho todo o curso o curso da vida vivida em conformidade com a obrigação da aliança então guardar o caminho significa toda a vida como viver em cada aspecto nos negócios no trabalho nos negócios como conduzir a sua própria família como falar como não falar por onde andar enfim como fazer amizades o caminho aqui é tudo a gente precisa lembrar que os primeiros cristãos seguindo o que já era tradicional entre os judeus né do período do novo testamento entenderam que o cristianismo era uma religião do caminho eles falavam assim era religião do caminho o que é que significa religião do caminho é um modo de viver na época se chamava isso de filosofia ainda tem uma expressão que sugere isso uma filosofia de vida né não sei se vocês sabem os cristãos antigos não usavam a palavra teologia a palavra teologia inclusive era mal afamada então os primeiros pensadores cristãos quando se referiam a a todo o conjunto das doutrinas cristãs que não eram apenas os artigos de fé mas uma ética uma maneira de se portar enfim tudo chamavam isso de caminho chamavam isso de caminho então em que Abraão vai ordenar os seus filhos e a sua casa guardar o caminho e guardar o caminho significa viver de um certo modo então o caminho ele vai implicar tudo o que significa o que o texto logo em seguida chama de praticar a justiça e o juízo a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo essas duas expressões são equivalentes a gente está aqui nesse texto diante do que é comum nos escritos do antigo testamento e comumente chamado de paralelismo bíblico os judeus vocês devem saber nessa época né e bem posteriormente ainda eles rimam ideias isso é característica por exemplo da poesia bíblica muito presente por exemplo nos salmos mas não só nos salmos a poesia presente em vários profetas tem a mesma característica a poesia presente em livros históricos né os cânticos como por exemplo o cântico de de Miriam o cântico do próprio Moisés e lá no novo testamento o cântico de Maria a poesia bíblica não rima sonhos como a nossa tradição poética né ela rima ideias é isso que é o paralelismo bíblico então você vai ter um verso é você vai ter bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se assenta no caminho dos pecadores não não peraí não se detém no caminho dos pecadores não se assenta então várias ideias colocadas em paralelo para dizer a mesma coisa aqui é o que está acontecendo essa essa prática também aparece na prosa hebraica antiga guardem o caminho e praticar a justiça é a mesma coisa e a que isso se refere é um reto proceder é você ter uma vida reta e uma vida reta em comunidade o que Deus está falando eu vou lembrar mais uma vez o contexto ele está fazendo uma advertência a Abraão a quem ele prometeu a descendência de Abraão que a sua descendência seria uma grande nação ele está fazendo uma advertência para que Abraão garanta que a sua descendência não será ímpia e destruída por sua impiedade como acontecerá logo em seguida a Sodoma e Gomorra então essa vida em que se guarda o caminho em que se pratica a justiça e o juízo é uma vida reta em comunidade é a vida reta das pessoas que constituem uma nação portanto o que Deus está dizendo para Abraão é que ele ordenará a sua casa para que a sua casa seja uma nação e que nessa nação haja ordem justiça retidão tá de onde a gente tira também essa ideia aí eu sugiro se vocês quiserem abrir também as suas bíblias aí para a gente conferir alguns textos em paralelo o primeiro deles no próprio livro de Gênesis capítulo 19 é o relato que eu mencionei sobre Sodoma e Gomorra eu vou ler se quiserem acompanhar nas bíblias de vocês eu vou ler do 1 ao 13 diz ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado veja só isso aqui é um detalhe que a gente não pode deixar passar despercebido o relato não está só dizendo que Ló estava casualmente sentado à porta da cidade como antigamente o pessoal ficava na porta de casa vendo o movimento eram os anciãos da cidade os que governavam a cidade que sentavam à porta da cidade tá não precisa a gente ponderar isso Ló ele havia chegado não fazia muito tempo nessa cidade lembra que Ló que é uma terra né pra pra que tenha lugar a sua descendência aí ele vai se separar de Abraão é uma situação até meio chata aí ele vai acabar nessa região aí pouco tempo depois ele se torna um dos líderes dessa cidade é isso que o texto está lembrando a gente estava sentado à porta da cidade tá ele é portanto um representante da cidade este quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra então Ló está recebendo esses homens né anjos do senhor na qualidade de anfitrião que representa a cidade tá e disse lhes eis agora meus senhores vinde para a casa do vosso servo pernoitai nela e lavai os pés levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho responderam eles não passaremos a noite na praça instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele deu-lhes um banquete fez assar uns pães asmos e eles comeram mas antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos sim todos todo o povo de todos os lados e chamaram por Ló e lhe disseram onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa traz-os fora nós para que abusemos deles saiu-lhes então Ló a porta fechou-a após si e lhes disse rogo-vos meus irmãos que não façais mal tenho duas filhas virgens e eu vulas trarei tratai-as como vos parecer porém nada façais a estes homens porquanto se acham sob a proteção do meu tempo eles porém disseram retire-te daí e acrescentaram só ele é estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo veja os homens estão tratando Ló como um dos líderes mas um que quer estar acima dos outros líderes a ti pois faremos pior do que a eles e arremessaram-se contra o homem contra Ló e se chegaram para arrombar a porta porém os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora desde o menor até a maior de modo que se cansaram a procura da porta então disseram os homens a Ló tens aqui alguém mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas todos quanto tens na cidade faz-os sair deste lugar pois vamos destruir este lugar porque o seu clamor se tem aumentado chegando até a presença do Senhor e o Senhor nos enviou a destruir antes lembrem que o próprio Deus havia tido um diálogo com Abraão anunciando que iria destruir a cidade e Abraão tem aquele diálogo que a gente acha estranho se tiver 50 justos o Senhor vai destruir a cidade se tiver 40 justos e assim por diante então veja esse diálogo é logo depois de a gente ler esse texto em que o anjo do Senhor fala que escolheu Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa esse é o contexto imediato lendo aqui Jeremias o que é interessante em Jeremias Jeremias 23, 14 veja Jeremias está aqui refletindo sobre esses eventos em Sodoma e Gomorra Jeremias 23, 14 diz mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda cometem adultérios andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra então o que é que ele está dizendo que é semelhante em Jerusalém ao pecado de Sodoma e Gomorra uma iniquidade social bastante generalizada a ponto de ser confirmada pelos cadê andam com falsidade fortalece as mãos dos maus a ponto de ser confirmada pelos profetas de então falsos profetas percebem? o que há aqui de condenação é a condenação não apenas de indivíduos ele está falando de toda uma sociedade de toda uma comunidade de toda uma nação que se corrompeu essa é a natureza da acusação a Sodoma e Gomorra e ainda Ezequiel 16 Ezequiel capítulo 16 verso 49 verso Ezequiel 16 49 diz Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã soberba fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas mas nunca amparou o pobre e o necessitado os irmãos estão vendo a gente está acostumado a ouvir apenas uma parte da história sobre Sodoma e Gomorra a gente acha que são alguns pecados específicos que condenaram Sodoma e Gomorra mas o fato é que era uma sociedade uma nação iníqua cuja injustiça se manifestava de diversas maneiras de diversas maneiras e é isso que está em questão ali no texto de Gênesis 19 e é contra isso que Deus está advertindo Abraão no final das coisas a gente sabe que a descendência de Abraão acaba se corrompendo exatamente segundo a advertência do Senhor e por isso ela é várias vezes ferida pelo Senhor inclusive Jeremias está advertindo pregando ao povo que já está em exílio por causa desse pecado do pecado de ser uma nação corrompida esse é o tema dos profetas os grandes profetas os profetas menores esse é o tema básico então veja se o contexto em que Abraão ouve essa advertência segundo a qual ele deveria ordenar os seus filhos e a sua casa para que guardassem o caminho e praticassem a justiça a gente tem que pensar aqui na promessa feita a Abraão e não só por isso mas porque o próprio texto lembra para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito veja há uma relação importante uma relação condicional entre a herança de Abraão e a bênção e a bênção então o que é isso? Abraão ele é um sacerdote e o sacerdócio de Abraão tem também uma dimensão pedagógica é por todos os motivos que eu estou falando que aqui a advertência que Abraão de que nós sabemos que Abraão que nós sabemos que Abraão ouviu do Senhor é de que ele educasse e educar aqui significa transmitir a aliança de maneira que a nação do povo de Deus no futuro não se corrompa para não ser destruída pelo contrário seja santificada de modo a ser abençoada por Deus e se torne assim bênção para as nações então veja esse é um ponto agora essa é uma ideia que pode ainda ser muito sugestiva aqui por isso a gente precisa usar outros textos para interpretar esse texto aqui então agora a gente vai recorrer a um texto que está em Deuteronômio um texto também muito conhecido do capítulo 6 quem já ouviu algum estudo sobre família essa é uma referência inevitável Deuteronômio 6 versos 6 versos 7 depois versos 20 e 21 diz assim tu inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado tu as inculcarás as teus palavras aqui Moisés o livro Deuteronômio é o registro dos últimos sermões proferidos por Moisés antes que ele morresse e deixasse o povo e nesses sermões ele faz advertências ao povo para que guarde a aliança porque o povo está a véspera de entrar na terra prometida então o livro é Deuteronômio porque é a repetição da lei é isso que significa Deuteronômio o nome desse livro vem das primeiras palavras gregas do livro ele está repetindo a lei e aqui esse texto especificamente que a gente está lendo Moisés fala com toda clareza tu as inculcarás as palavras da lei da instrução a Torá a instrução tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te ao levantar-te verso 7 aí versos 20 e 21 quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou veja a palavra ordenar tá pra gente ver que o o campo semântico aqui nos remete aquilo que Deus falou a Abraão para que ordene né muito bem então dirás a teu filho éramos servos de Faraó no Egito porém o Senhor pronto então bom mais uma vez o contexto aqui Deus revelou a sua vontade e Deus revelou a si mesmo qual é a vontade do Senhor tema tema o Senhor tema o Senhor e você irá bem na terra que o Senhor vai te dar tema o Senhor e dessa maneira você guardará os termos da aliança tema o Senhor e você será sábio são várias maneiras de falar a mesma coisa a essência da instrução a essência da prática da justiça do juízo a essência da sabedoria é o temor do Senhor então aqui o que Moisés está lembrando é que o Senhor exige a obediência e a obediência é uma condição para a bênção pouco mais na frente a gente lembra eu acho que capítulo 18 se não me engano Moisés está dizendo olha eu coloco dentro de vocês dois caminhos o da vida e o da morte obediência lava a vida desobediência a morte então só que o contexto aqui é bem específico Moisés reapresentou os termos da aliança reapresentou as palavras e está dizendo que o povo deveria ser ordenado por elas mas não só isso ordene seus filhos e em que e em que consiste ordenar os filhos aqui vamos lá gente ah claro quase esqueci não na verdade eu mencionei né Moisés está fazendo aqui aquilo que eu acabei de mencionar sobre a natureza da advertência feita a Abraão Moisés está dizendo vocês vão entrar na terra prometida a preparação é essa lembrem da aliança coloquem a aliança na cabeça dos seus filhos porque Deus quer uma nação santa de novo o tema da nação santa em Deuteronômio 26 isso é dito de maneira mais explícita Deuteronômio 26 19 para assim que te exaltar em louvor renome e glória sobre todas as nações desculpe para assim te exaltar em louvor renome e glória sobre todas as nações que fez e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus como tem vida então essa é a promessa obedeçam porque assim o Senhor exaltará vocês como nação e vocês serão uma nação sana tá muito bem e isso fará com que o povo ali seja uma nação abençoada e habitar de maneira abençoada da terra prometida muito bem então veja o que Moisés está dizendo é coloque a instrução torá significa instrução não só lei coloque a instrução na cabeça dos seus filhos no coração dos seus filhos a palavra inculcar aqui significa enfiar na cabeça e no coração tá o que? o caminho o caminho que é aqui a obediência segundo os termos da aliança de modo que isso preserve o povo contra a maldição e garanta ao povo né uma vida próspera longa aquilo que Deus de que Deus falou uma terra que emana leite e mel então aqui é inculcar em segundo lugar os filhos eles depois que assimilam a instrução devem dizer nosso Deus esse é o ponto porque veja só então dirás a teu filho éramos servos os pais estão falando aqui que eram servos de faraó no Egito Deus os libertou e agora eles pertencem a Deus é isso que é esse relato que a gente lê em Êxodo é isso que Moisés reafirma no livro de Deuteronômio é isso que a gente vê ocorrer ao longo das provações no deserto relatadas no livro de números o povo pertence ao Senhor essa ideia de pertencer ao Senhor tem a ver com o que o Senhor operou na história do povo não é só não é só uma história da qual você precisa saber e da qual você precisa estar informado é mais do que isso é uma consequência de você conhecer a sua história que você viva de uma determinada maneira percebe o que significam esses estatutos ele está perguntando porque eu devo dizer dessa maneira desculpa porque eu devo viver dessa maneira porque o que estava sendo inculcado é uma maneira de viver é isso que é a instrução do Senhor não é só algo que eu devo conhecer intelectualmente por assim dizer é um caminho em que eu vou andar então a questão é por que eu devo andar nesse caminho em vez de andar nos caminhos desses povos que estão ao nosso redor porque esse é o ponto porque eu devo ser judeu em vez de cananita amonita ou seja lá o que for aquilo que está em jogo é a identidade do povo então o ponto aqui é que na hora que os filhos perguntam sobre o significado desses estatutos eles estão colocando os pais na posição daqueles que transmitem essa herança esse legado tal como ocorreu com Abraão Deus escolheu Abraão para ordenar seus filhos e a sua casa agora é a família cada família em Israel que é colocada na mesma posição então os pais aqui são esses que tem a oportunidade que oportunidade é essa? no processo de transmissão dessa herança que é a cultura do povo judeu a sua identidade a sua história como eles chegaram até ali porque vivem da maneira como vivem nesse momento os pais precisam estar disponíveis para isso para contar essa história aqui Moisés diz então dirás a teu filho veja ele diz que é para inculcar a todo momento no caminho deitado levantando enfim e na oportunidade em que o filho perguntar o ponto é que os filhos sempre perguntam eles sempre perguntam né são as duas questões fundamentais da nossa existência de onde vim e para onde eu vou já notaram isso? de onde vim qual a minha origem quem eu sou e para onde eu vou como eu devo andar quem eu vou ser quando crescer só que nem sempre quando os filhos perguntam isso os pais estão disponíveis Moisés nesse texto ele está sugerindo que os pais cerquem os seus filhos por que eu estou dizendo isso gente? às vezes o seu filho pergunta qual o significado disso quando ele está sei lá em outro lugar quando ele está assistindo televisão ele está refletindo sobre essas coisas quando ele está com os coleguinhas brincando no parque quando ele está na escola voltando da escola seja lá o que for o que Moisés está dizendo é que os pais devem cercar os seus filhos porque quando os filhos perguntarem quando quiserem entender são os pais são os pais que vão oferecer a eles o significado acerca da resposta de que eles têm ouvido durante tanto tempo de onde eu vim para onde eu vou e eles têm que ter competência para isso ou seja precisam ser capazes de contar essa história precisam ser capazes de oferecer uma narrativa que molde a mentalidade o coração dos seus filhos que responda essas questões fundamentais os pais têm que ser competentes para isso Moisés está lembrando a gente ele não diz quando perguntarem pelos seus filhos mandem para o sacerdote mandem para o profeta da cidade ou seja lá o que for já havia nesse momento vários juízes cabeças de famílias de tribos aqui a gente está falando de uma estrutura social já bastante desenvolvida havia vários tipos de herança mas ele está falando aos pais para ordenarem os seus filhos então é isso os pais sempre terão a oportunidade devem estar disponíveis e devem ser competentes para isso muito bem foi o que eu acabei de falar os filhos sempre demandam sentido nem sempre eles perguntam mas eles estão sempre buscando respostas e eles sempre vão encontrar a nossa questão é onde eles vão encontrar muito bem a resposta que é mencionada por Moisés ele vai contar o relato da salvação do povo do Egito em que Deus retoma esse povo para si para ser seu quando Moisés fala a farói ele diz deixa o meu povo Deus diz por meio da boca de Moisés deixa o meu povo ir para me adorar no deserto então o que está acontecendo ali é a salvação quando Moisés fala para o povo explicar os termos da aliança Moisés manda eles contarem uma história ou seja é a ação de Deus na história quando ele julgou o Egito e salvou o povo o propósito de Deus portanto ele revela na história ele revela na história e esse propósito é o que muitas vezes a Bíblia chama de nosso bem perpétuo é isso mesmo no verso 24 do capítulo 6 de Ateronômio o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem perpétuo para o nosso perpétuo bem aqui na minha versão para guardar em vida como tem feito até hoje será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos esperando o Senhor nosso Deus como nos tem ordenado então o propósito de Deus na história é o nosso bem perpétuo e nós precisamos para experimentar essa benção de Deus esse cuidado de Deus experimentar a Deus como nosso Deus tornar isso parte da nossa própria identidade fazer da história do povo de Deus e da sua salvação a resposta para a pergunta de onde vim e para onde vou é o nosso lugar na história agora a história do povo de Deus é a cultura é o envelope da cultura é como nós entendemos toda a realidade a partir da ação de Deus na história a partir da providência de Deus é esse o ponto o ponto fundamental aqui desse texto de Deuteronômio 6 gente falei um monte vocês não tem nenhuma pergunta nenhum comentário até aqui agora me pergunte se eu estou me fazendo entender é muito bom está tudo certo até aqui está tudo claro Hugo está me ouvindo estou ouvindo pode dizer esses textos eles são bem conhecidos conhecidos já nas famílias mas normalmente só parte deles Deuteronômio 6 ali que a gente tem a chamar de Deus é considerado a primeira a primeira confissão da igreja e quando a gente vai para Gênesis 18 19 a gente tem inclusive o que tu fala de caminho também é considerado um currículo então essa é a base a gente considera a base da educação da nossa obrigatoriedade de assumir a educação estarmos preparados para isso então às vezes parece muito repetitivo mas é dessa base que a gente vai tirar todas as outras coisas e entender isso vai fazer com que a gente entenda o propósito de em vez de ter uma família onde a família é o centro de tudo mas em vez disso é saber que a família ela não é o centro o centro é Cristo e é onde a gente vai estar preparando essa família para atender as demandas da igreja e aí a igreja do reino isso o isso é o ponto fundamental aqui é que do que a gente viu até agora é que Deus estabeleceu Abraão e Abraão representando a autoridade na família como aquele que deve transmitir a posteridade a aliança do Senhor o que é representado aí pelo ordenar os filhos e o conteúdo dessa instrução e desse ordenamento é o que o texto chama de caminho e esse caminho ele é delimitado pela prática da justiça e do juízo com o objetivo específico de santificar toda uma nação de modo que essa nação receba as bênçãos do Senhor e abençoe o mundo como um todo veja só aí eu estou dizendo isso significa legar uma cultura ou legar a cultura desde a perspectiva divina a história do povo de Deus aí veja o que eu estou dizendo eu já adianto aqui mas é esse o ponto em que eu vou chegar o ponto fundamental da educação a educação é bem sucedida quando ela obtém isso transmitir como herança uma identidade do cidadão dos céus que é formatada pela história como um todo mas conhecida a partir da perspectiva de Deus como história sagrada com o objetivo que isso abençoe não apenas o indivíduo que recebe esse legado mas esse indivíduo inserido numa comunidade numa nação a qual Deus quer santificar então a educação ela tem um propósito que extrapola em muito os nossos filhos como indivíduos mas ela deve alcançar os filhos da comunidade cristã como um todo no clube de leitura que Emerson agora conduz ainda está acontecendo né Emerson a tradição das artes liberais a gente viu pela quarta vez que a primeira virtude é a piedade que é a raiz e o fundamento de tudo e o significado da piedade é um compromisso comunitário com a cultura dessa dessa comunidade de receber isso com alegria e viver nisso essa é a ideia de piedade então quando Moisés educa os seus filhos ele está pensando na nação na semente santa ele não está pensando só no futuro dos seus filhos isso faz uma diferença muito grande sabe quando a gente diz que educa os filhos para o mundo o que significa isso para que eles se deem bem se deem bem no mundo frequentemente é isso que a gente tem na cabeça mas o que a gente deveria ter em mente é para que eles abençoem o mundo para que eles abençoem o mundo então a gente a gente educa os filhos para o mundo no sentido de entregar-los ao mundo mas no sentido em que eles abençoam o mundo e aí faz uma diferença muito grande uma coisa é você paramentar o seu filho só um instantinho Joel vi que você levantou a mão uma coisa é paramentar o seu filho para que ele seja bem sucedido outra coisa é instrumentalizar oferecer ferramentas ao seu filho para que ele abençoe o mundo em todas as dimensões da existência dele nessa comunidade inclusive como um profissional de qualquer área isso é muito maior do que preparar o nosso filho para evangelizar para ser um bom crente entendem? sim Joel diga aí é a Keila isso acaba respondendo tu citou duas perguntas né e no meio dessas duas perguntas de onde vim para onde estou indo acaba respondendo o porquê estou aqui você tem um propósito muito maior não existe por existir por uma vontade dos seus pais ou por uma surpresa um presente de Deus na família não você tem um propósito de estar aqui e esse caminho vai te direcionar no objetivo certo desse período até chegar para onde estou indo né isso quando a gente responde essas duas perguntas de onde vim para onde vou qual a minha origem qual o meu futuro a pergunta que a gente deseja mesmo responder é quem eu sou uma das mais famosas reflexões filosóficas de Santo Agostinho ele faz nas suas confissões quando ele reflete sobre o que é o tempo quem não leu ainda esse livro está atrasado na sua vida viu precisa ler e não tem idade viu Kemele esse é um livro fundamental e um clássico nessa meditação quando Agostinho reflete sobre o tempo ele diz olha existe mesmo existir só existe o presente porque o passado já não é e o futuro ainda não é então o que exatamente a gente chama de passado e futuro já que não existem ele responde de uma maneira interessantíssima ele diz é a alma se distendendo para a memória e para os seus projetos não é interessante é a alma se expandindo gente então faz muito sentido pensar isso quando a gente quer responder quem nós somos a gente precisa responder de onde viemos e para onde iremos é isso mesmo Keila bom então vou continuar gente perguntas e comentários não me decepcionem então esse é o comentário de um autor que escreve sobre educação desde uma perspectiva cristã o Robert Basmin ele escreve sobre esse texto de Euteronomio 6 o seguinte eu estou colocando aqui nos slides sempre as referências bibliográficas para que eventualmente vocês consultem e possam aprofundar algum tema que lhes pareceram mais interessantes algum tema que lhes pareceram mais interessantes tá ele diz os pais são o principal foco do Deuteronomio 6 e tem papel essencial na educação apesar da multiplicidade de influências educativas odiernas né do latim odier olha aí gente a importância do latim né atuais as influências educativas atuais os pais ainda são os principais educadores que determinam ativa ou passivamente o que influencia os seus filhos o desafio está em a igreja de Cristo equipar os pais para o papel de ministros e educadores no lar ajudando-os na escolha de outras influências educacionais na vida de seus filhos os pais precisam do apoio da direção dos líderes de sua comunidade de fé bom isso inclusive está dentro da tradição protestante reformada como a gente vai ver quando chegar lá na frente mas a ideia de que hoje né nós continuamos responsáveis e muito embora nem sempre saibamos tudo e com a competência necessária não deixamos de ser responsáveis por isso isso desde uma perspectiva bíblica obviamente a nossa obrigação é buscar a máxima competência mas não encontrando mesmo assim a nossa competência fundamental ainda será discernir separar o joio do trigo entre as influências educacionais que alcançarão os nossos filhos mesmo quando não estivermos nós mesmo instruindo diretamente os nossos filhos qualquer instrução por meio de livros de cursos online de outras instituições de ensino que eventualmente escolhamos para apoiar os nossos filhos uma escola de música uma escola de programação uma escola regular mesmo que ela seja cristã ainda recairá sobre nós essa responsabilidade e ainda precisaremos exercer o nosso discernimento julgando quais influências acatar quais influências rejeitar muito bem a igreja do novo testamento e a profecia do novo testamento na palavra dos apóstolos ela não vai se distanciar muito disso que a gente acabou de ver eita gente já são nove e trinta e cinco vocês querem parar já foi uma hora aqui vamos mandar mais um pouquinho para fechar essa questão da paideia aqui pode ser até umas dez pode ser tranquilo gente não vai dormir né Natália está bocejando ainda então vamos embora ok muito bem então veja como eu disse a palavra dos apóstolos elas vão a palavra vai ratificar obviamente aquilo que foi colocado no antigo testamento trago aqui primeiro Efésios 6 4 e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor qual é o contexto aqui Paulo está descrevendo a igreja na verdade ele faz isso em praticamente todas as cartas né ele expõe o evangelho ele primeiro menciona quais são as questões da igreja que de alguma maneira necessita de instrução depois ele expõe o evangelho com uma ou outra ênfase teológica e depois ele faz a aplicação do que ele expôs a estrutura básica de qualquer carta paulina e de quase todas as cartas do novo testamento é essa e aqui na carta de Paulo aos efésios não é diferente então o que ele acabou de dizer ele ele acabou de falar sobre o que é a vida do que é cheio no espírito e descreve o que é a igreja como é que ela funciona se ela é cheia do espírito né ele diz isso especificamente no capítulo 5 verso 18 vou abrir aqui rapidinho efésios 5 18 diz aí ele diz falando com salmos entoando louvores dando graças sujeitando-vos as mulheres sejam submissas o marido ame a sua esposa então ele está descrevendo o que é a igreja cheia do espírito tá cheia do espírito e aí ele fala sobre os pais obviamente os pais parte dessa igreja cheia do espírito esses pais cheios do espírito educam seus filhos esse é o contexto aqui do que Paulo está dizendo nesse trecho especificamente muito bem existe na nossa cultura evangélica no Brasil de hoje a ideia muito comum de que disciplinar admoestar o papel educativo dos pais consiste principalmente em dar modos né ensinar a ser a expressão usada muito hoje é a ser bem educado né o que os pais oferecem aos filhos impõe limites essas são as expressões que a gente ouve muito frequentemente só que o que Paulo está dizendo aqui é muito mais é muito mais do que isso né isso desde a educação que deveria ser dada a todo bom judeu os judeus eles eram educados por exemplo em geografia no contexto em que eles ouviam acerca da providência de Deus sobre como Abraão tinha sido chamado da terra de Ur e como ele havia peregrinado indo ao Egito depois ocupado a terra prometida a terra por sua vez era ocupada por vários povos depois como o povo foi pro Egito numa época era assim era ouvindo essa história era localizando onde era o túmulo de Abraão né que povos era assim que o judeu ali naquela época aprendia a geografia como é que ele aprendia a contar a somar a subtrair a multiplicar a dividir era acompanhando o pai nos negócios do pai e ao mesmo tempo ouvindo sobre como Deus ordena que não se adultere as balanças os pesos enfim todo o ensino todo sem exceção era oferecido pelo pai pelos pais nesse contexto primeiro porque não havia inclusive outras instituições mas em segundo lugar em função da responsabilidade do contexto em que será transmitido a mentalidade em que Paulo está aqui falando as famílias né entre os efésios não é diferente né Paulo está se referindo aqui a toda a educação porque a ideia tipicamente judia dessa época embora houvesse escolas nas sinagogas as escolas elas ofereciam um treinamento específico de leitura nas escrituras segundo uma certa tradição e era uma espécie de fiscalização da comunidade mas os pais ainda precisavam ainda desempenhavam o papel mais fundamental de instrução dos seus filhos então toda a ideia de educação aqui está contida na mentalidade desde a qual Paulo fala isso mas o que ele fala especificamente né vejam só eu vou voltar aqui rapidinho para Deuteronômio 11 versos 2 e 19 ali Moisés escreve e hoje sabereis que falo não com vossos filhos que não sabem os vossos filhos aqui não não fizeram parte da travessia do deserto né porque Moisés está falando aquela geração e essa aquela geração falaria posteriormente aos seus filhos que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus a sua grandeza a sua mão forte e o seu braço estendido ensinai-as a vossos filhos falando delas assentado em sua casa veja que aqui a ideia de novo repetida a mesma ideia do capítulo 6 né inculcar a gente vê que inculcar é ensinar né é em casa no caminho deitado quando levantar enfim deu pra ver que a mesma ideia que Moisés está repetindo num outro sermão ótimo essa expressão aí traduzida por instrução do Senhor é a mesma expressão quando é traduzida do hebraico para o grego a gente tem uma versão da bíblia hebraica escrita em hebraico né uma versão dela em grego que era conhecida famosa e extensamente utilizada pelos apóstolos que é a septuaginta né a tradução dos 70 já ouviram falar a septuaginta quando traduz essa mesma expressão aí instrução do Senhor de Deuteronômio 11 2 et musar yavé ela traduz por paideia tírio que é a expressão que está lá em Efésio por que que eu estou dizendo isso porque quando Paulo né diz essa expressão escreve essa expressão em grego provavelmente ele tem em mente a mesma expressão da septuaginta utilizada ali em Deuteronômio 11 e do que é que Moisés está falando lá aquilo de que a gente já já falou quando mencionamos Deuteronômio 6 a instrução do Senhor é o que sua grandeza sua mão forte seu braço tendido ou seja a ação do Senhor na história a ação salvadora do Senhor na história muitos comentaristas vão dizer que paideia o sentido mais provável de paideia é disciplina no sentido de é no sentido de uma instrução prática não faça isso não faça aquilo senão você vai levar umas palmadas mas se é verdade que paulo tinha em mente textos como esse de Deuteronômio 11 2 o que ele está falando é a mesma coisa que Moisés estava falando lá em Deuteronômio 11 em Deuteronômio 6 e a mesma coisa que a gente viu referida lá em Gênesis 18 ou seja é o legado de toda a cultura que oferece termos para a identidade de cada judeu e aqui nesse contexto de cada de cada membro desculpe da santa comunidade do senhor toda a instrução todos os termos da aliança é disso que eu acho mais provável que paulo está falando portanto aqui se trata de uma meditação sobre a providência do senhor aquela mesma que além de dar identidade ao povo de Deus coloca o povo de Deus no caminho na prática da justiça e do juízo fazendo desse mesmo povo uma nação santa com o propósito de garantir a bênção do senhor então veja eu citei esse texto Efésios 6 4 para dizer que nele paulo está ratificando a perspectiva mosaica do dever dos pais acerca da instrução ainda veja o sentido de paideia nesse contexto que é o contexto do século primeiro havia uma ideia bastante desenvolvida do que era paideia uma palavra da língua grega dentro da cultura grega helenística a paideia ela significava toda uma formação humana que habilitava o grego a viver na polis como um cidadão a viver portanto como um membro produtivo a dar uma contribuição politicamente relevante a ajudar a construir a paz a prosperidade do povo a sua defesa enfim essa é a ideia grega a paideia designa um conceito completo de transmissão de cultura e de formação do homem virtuoso o homem virtuoso no sentido grego não é apenas um homem moralmente correto quando a gente ouve essa palavra geralmente a gente pensa nisso alguém virtuoso é alguém corajoso é alguém temperante moderado é alguém prudente etc aqui o contexto da ideia de virtude é o contexto da excelência grega a doutrina grega da virtude é principalmente assim algo é virtuoso quando cumpre a função para a qual existe então uma faca objeto moralmente neutro pode ser virtuosa em que consiste a virtude de uma faca em que uma faca é cele uma faca serve para cortar uma faca virtuosa corta bem simples assim e o homem Aristóteles definiu definiu o homem como zo politicum ou seja um animal político não é isso? ele definiu o homem assim um animal político o que é um animal político? é um animal que diferente de todos os outros animais vive em cidades e todas as implicações que viver em cidades tem o homem é um tipo de animal tal que vive em cidades e a sua virtude é ser um bom cidadão e a paideia é todo conjunto de práticas culturais que deveria formar o homem para ser um bom cidadão e não um idiotes como os gregos diziam alguém apartado da vida e da experiência política bom não há indícios de que esse sentido de paideia influenciou o apóstolo Paulo pode ser que tenha influenciado talvez não é provável que não mas a despeito disso o sentido da instrução do senhor já é a transmissão da cultura judaica que no contexto cristianismo se amplia se mundializa não é então já é a transmissão de uma cultura que consiste basicamente no na herança do pacto e com o objetivo de que esse homem abençoe agora nesse momento não apenas a própria nação como parte de uma nação santa mas seja ele também o veículo para a bênção de todas as nações então se o sentido da paideia grega não é o mesmo da paideia aqui de Paulo não é algo muito distante essa é uma argumentação gente que nos comentários em geral eu li comentários bíblicos não se encontra mas eu acho que eu acho que isso se justifica eu acho que que faz sentido pelos motivos que eu mencionei até agora tá e vou continuar esse aqui é um trecho de um livro de Douglas e Nance Wilson muito populares autores muito populares principalmente Douglas Wilson muito populares em nosso meio nesse livro eles falam sobre como educar filhos e eles escrevem esse comentário aqui a determinação de instruir os filhos na paideia do senhor paideia quírio é a expressão lá de Efésios 6 4 e na septuaginta a expressão que traduz o hebraico ali naquele trecho de Deuteronômio 11 2 a determinação de instruir os filhos na paideia do senhor é impressionante principalmente porque não havia civilização cristã na qual enculturar só existe paideia grega porque existe uma cultura grega uma civilização grega o homem grego o que Douglas Wilson e Nancy e vocês estão dizendo aqui é que ainda não havia uma civilização cristã a gente está no começo do cristianismo havia uma civilização judaica e ela estava se expandindo e ganhando territórios gentios ainda não havia o que hoje a gente chama de civilização ou cultura cristã o que ele estava falando para o cristão de Éfeso fazer ele se pergunta a fim de cumprir tamanha exigência os primeiros cristãos tiveram de criar tal cultura veja só que coisa interessante coisa que vieram a concretizar mais tarde e é por esta razão que estamos aqui hoje a civilização ocidental é o resultado desse esforço e o reino de Deus não é a civilização ocidental mas não há como contar a história de uma sem contar a história da outra a cultura cristã moldou a civilização ocidental é uma das suas principais se não a principal matriz da cultura ocidental como nós a recebemos só que as duas não são a mesma coisa tem muita coisa da civilização e da cultura ocidental que a gente rejeita mas o que chama mais atenção é essa percepção de Douglas Will segundo a qual Paulo poderia estar aqui pensando na herança do pacto segundo aprendeu todo judeu mas ele estava falando para pessoas que não que não receberam esse legado da cultura judaica gentios em Éfaso claro entre os quais havia judeus da dispersão mas aqui é uma instrução que nos alcança nós que já podemos dizer que existe uma civilização e uma cultura cristã mas eu enfatizo isso mais ainda essa questão de Douglas Wilson porque como a gente vai ver essa vai ser uma das primeiras preocupações dos primeiros pensadores cristãos a quem nós chamamos pais da igreja os primeiros teólogos eles vão eles vão pensar sobre essa cultura cristã essa civilização cristã e vão pensar também sobre como transmiti-la como legá-la às gerações seguintes portanto é nesse contexto de construção da paideia do senhor que os primeiros cristãos vão pensar a educação é importantíssimo a gente entender esse ponto para conduzir as reflexões seguintes para a gente finalizar essa parte do novo testamento também o texto aqui de 2 Timóteo 3 do 14 ao 17 diz assim tu porém permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado sabendo de quem aprendeste que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa hora mais uma vez vamos entender rapidamente aqui o contexto dessa segunda carta de Paulo a Timóteo uma das cartas pastorais de Paulo muito bem aqui ele está falando está remetendo Timóteo a educação em Israel quando diz permanece naquilo que aprendeste desde a infância em outro lugar a gente sabe que Timóteo aprendeu da sua mãe e da sua avó judias a tradição educacional em Israel é ocorrendo no lar mesmo é ser legada a cultura do povo judeu sua identidade sua história pela família um comentarista de quem eu gosto muito do texto do novo testamento William Hendrickson ele diz assim comentando Efésios desculpe segundo Timóteo a educação física mental moral e espiritual da criança estava centrada exclusivamente no lar com participação tanto do pai quanto da mãe a mãe era responsável pela educação quase que exclusiva até por volta dos 3, 4 anos depois o pai assumia a educação dos meninos em grande grande medida aquela educação profície mas também a transmissão das letras e Hendrickson está nos lembrando aqui então mais uma vez Paulo está pensando nisso a mente de Paulo é judia então Lloyd agora eu estou na dúvida acho que Lloyd é a avó e Eunice e sua mãe foram fiéis diante de Deus e cumpriram aquilo que era comum entre os judeus a instrução de Timóteo na fé principalmente pela utilização das escrituras as escrituras eram o livro texto fundamental o manual fundamental então essa herança foi recebida por Timóteo e Paulo está dizendo a ele permaneça nela como pastor permaneça nela mantenha-se fiel a ela mantenha-se fiel ao que você aprendeu sobre quem você é de onde você veio para onde você vai sobre quem você é a partir das escrituras isso veja do que a gente está falando aqui o novo testamento ratificando o ensino do antigo testamento sobre aquilo em que consiste a educação legar a identidade do crente por meio da apresentação da cultura sendo que o principal elemento da cultura é a história e a capacidade de interpretar as escrituras o instrumento fundamental para isso que é a escritura é o que ele chama aí de educação na justiça de novo a palavra grega é uma variante de pai é aqui declinada é uma variante de paideia o que é que vai formar o homem o que é qual é o instrumento fundamental da paideia da educação na justiça qual é esse instrumento que vai habilitar o homem a toda boa obra ou seja que deve levar o homem a virtude a virtude é a escritura gente é mais um ponto de encontro entre a cultura da paideia grega e a instrução pensada a educação pensada pelos cristãos o que era o instrumento fundamental da formação do homem grego era a literatura e quando quando a gente quando eu falo literatura eu não estou me referindo a obras de ficção e poesia também mas todos os escritos de valor conservados pela cidade com o objetivo de formar o homem aqui recebe o nome de literatura por isso uma obra uma autobiografia de Agostinho como as confissões é literatura assim como o seu tratado sobre a trindade assim como deixa eu ver etimologias de eita esqueci o nome dele Plínio o velho que fala sobre todos os temas é um compilado de todos os temas da cultura antiga de agricultura astronomia a origem das línguas também a literatura só que o aspecto fundamental da paideia cristã também centrada na literatura são as sagradas letras isso também vai continuar como nós veremos para os primeiros pensadores cristãos e o debate que eles vão fazer e é um debate que a gente vai ter eu espero é a gente pode incluir outras coisas como a literatura pagã será isso adequado já pensem nessa questão mas continuando para os gregos a diaiose ne a justiça por exemplo na obra de Platão a república corresponde a estrutura básica ao mesmo tempo do estado e da alma ser educado na justiça para Platão é formar bem a alma para a virtude assim como formar bem o estado para a virtude veja só que coisa interessante em Aristóteles na sua ética anicômaco em que ele fala abundantemente sobre a sua teoria das virtudes a principal das virtudes é justamente a justiça a diferença segundo pensam os cristãos e os gregos como Platão e Aristóteles é que enquanto para Platão e Aristóteles a justiça é algo imanente ao mundo algo decorrente talvez possamos pensar assim da própria natureza da própria capacidade racional humana de encontrar a verdade para os cristãos a justiça ela vem de Deus os termos da justiça são divinos a justiça ela é revelada e implantada no coração do homem só que os caminhos da providência são variados uma das maneiras pelas quais se implanta a justiça de Deus no coração do homem é por meio do ordenar os filhos é por meio do uso intensivo das escrituras do papel instrutivo e disciplinador dos pais e assim por diante não é portanto algo imanente como é a justiça para os gregos essa expressão aparece também nas cartas em outras cartas pastorais por exemplo na carta a Tito capítulo 2 verso 2 12 essas duas ideias se associam mais uma vez paideia e justiça e lá o sentido é de uma virtude mas é uma virtude que vem a gente pela graça mas nós recebemos essa graça de Deus pela instrumentalidade dos pais pela instrumentalidade dos pais é isso gente veja cumprimos esse primeiro ponto que é a perspectiva das escrituras sobre a educação a gente vai ver como isso vai ser tratado na antiguidade cristã pelos pais da igreja eu só falei gente achei que vocês iam perguntar comentar enfim talvez tenha ficado tímidos ou talvez eu tenha falado muito rápido não Camille foi muito bom não falou rápido deu pra entender só mais quieto mesmo tá bom ok a partir então da próxima aula a gente vai ver o que os pais da igreja falaram como eram as práticas educacionais dos cristãos na antiguidade e veja só que interessante como o império romano reagiu a isso então é isso se vocês não tem nenhuma pergunta ou nenhum comentário estou encerrando um pouquinho depois das dez alguma dúvida pessoal Natália Joel Jefferson Paola algum comentário aqui tudo tranquilo tudo certo tudo certo tudo certo o que que se comenta depois dessa aula aí fica pra vocês né Paola vai falar o que já deu tempo de eu comer duas bananas acabar com o pacote de bolacha aqui e a Keila ainda não fez a Kézia dormir tá lá andando de um lado todo ela vai tomar banho ainda Kézia mas assim pessoal uma coisa dois termos bem importantes aqui que eu acho que vale a pena vocês não esquecerem né imagino que vocês já estejam habituados com isso que é a questão da paideia que é muito importante e essa questão da chamar de Deus ali né que é a conexão entre a chamar de Deus e a paideia né então essa relação que o Hugo fez entre os textos do antigo testamento com o novo ela é muito importante pra que a gente possa trazer essa questão da educação pra nossa realidade hoje e vocês vão ver como isso é belo e vocês também vão perceber né imagino que até já percebam o quanto isso tem sido negligenciado na igreja hoje e aí a gente entra lembrando que a ideia é falar do papel da família também na questão social né no nosso ambiente e aí também vai refletir nessa questão entendeu então a gente não faz dentro de casa não faz dentro da igreja não faz no estado então a gente acaba não exercendo função nenhuma e aí a gente se pergunta por que que um país como o Brasil que tem sei lá dizem né 80, 90% de cristãos é completamente irrelevante no Brasil né no Brasil e no mundo a gente é completamente irrelevante Emerson e um outro ponto uma das principais acusações que se faz a educação doméstica em meios acadêmicos é que um resultado que ela acaba promovendo e segundo eles de maneira intencional é o isolamento dessa comunidade de cristãos em relação ao restante da vida social e política e veja mas aí às vezes o problema não é nem a educação domiciliar né o problema é o entendimento da educação é aquilo que tu comentou né Hugo a gente tá criando nossos filhos justamente pra que eles possam ser missionários no mundo né então eles vão levar o evangelho e a gente tá preparando o que a gente não quer é soltar nossos filhos hoje no meio de pessoas sem preparação nenhuma mas a gente vai estar preparando essas crianças para enviá-los para o mundo com certeza e aí eles vão fazer com que o reino continue avançando a gente só tá preparando nele antes e não com certeza mas veja só Emerson a acusação é essa e bom nós sabemos porque nós eu acho que todo mundo aqui de alguma maneira recebe informação de grupos de pais que educam e instagram e não sei o que muitas vezes às vezes sem perceber o discurso é é esse mesmo de que a única razão para educar os filhos em casa é proteger os filhos mas não é uma das principais razões é justamente contribuir de maneira mais impactante e santa com a com a formação de uma de uma república realmente justa algo que muitas vezes na nossa avaliação a escola não tem capacidade de fazer e por isso o nosso país vai de mal a pior então ao contrário de promover o isolamento a educação em que os pais intervêm mais diretamente se preparam para isso tem deveria ter e tem como objetivo justamente o contrário engajar os nossos filhos mas de uma maneira completamente diferente e positiva oferecendo aos nossos filhos a formação a erudição necessária para efetivamente transformar esse mundo numa coisa melhor segundo o projeto de Deus esse é o principal elemento da discussão que a gente vai fazer o propósito da educação vai se tornar uma coisa muito diferente disso hoje a educação pensada pelos educadores modernos ela tem como objetivo fundamental um impacto específico sobre a sociedade mas numa direção completamente diferente daquela que a gente pretende daquela que a gente acha santa justa e desejável então a gente tem que ter muito cuidado para não endossar consciente ou inconscientemente uma crítica que se faz e que deve passar muito longe da nossa mente e do nosso coração mas é uma verdade que a mentalidade em muitas igrejas é mesmo de simplesmente criar uma subcultura vamos deixar eles para lá vamos tentar viver a nossa vida como cristão torcendo para que o mundo se acabe logo assim eu torço viu mas enfim enquanto não se acabar a gente é cidadão de dois reinos de duas cidades a cidade celestial e terrena uma visão completamente Ana Batista eu acho que não vai acabar tão cedo acho que todo mundo aqui vai morrer e o reino vai continuar então a gente precisa preparar preparar nossos filhos preparar nossos filhos para que eles preparem nossos netos nossos bisnetos para que o reino continue avançando de forma estruturada agora para que isso aconteça a gente tem que ter essa consciência eu acho que essa aula de hoje ela tem que trazer isso para a gente essa consciência do que Deus quer da gente desde lá de Abraão e aí vindo para cá e aí a gente fazendo com que tijolinho por tijolinho seja construído a gente como pais estejamos preparados para isso porque a gente não consegue ser o tutor ao sentar ou levantar andar pelo caminho se nós não estivermos preparados para isso e para que a gente esteja preparado tem que muitas vezes parar para estudar para que nós possamos preparar nossos filhos e assim continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que o Hugo hoje explanou muito bem agora o reino ele precisa avançar e para ele avançar a gente vai ter que educar nossos filhos enculturá-los nas palavras que o Hugo usou ali a dar para a ideia enculturá-los a enculturação cristã a enculturação bíblica e não só isso em todas as outras áreas necessárias para formar nossos filhos esse é um trabalho árduo trabalho duro mas a gente precisa fazer a gente foi chamado a isso o mandamento fazer isso e uma outra implicação talvez um pouco mais prática dessa perspectiva é que isso deve transformar a nossa ideia de currículo uma coisa é o currículo para que o nosso filho seja esses termos que a gente está falando bem sucedido bem sucedido outra coisa é preparar para ser um cidadão pleno nessa perspectiva dupla nessa perspectiva dupla enfim é isso pessoal muito bom alguém tem alguma dúvida alguma colocação não precisa ser uma dúvida se não tem dúvida não precisa ser uma dúvida pode ser um comentário então tá pessoal obrigado mais uma vez Hugo obrigado a todos que conseguiram ficar aqui até o final espero que a gente possa caminhar muito tempo juntos aprendendo mais e muito mais do que aprendendo colocando em prática na nossa igreja local onde nós temos que servir fazendo a diferença fazendo essa teoria virar prática que é a prática que vai dar resultado não vai ser a gente aqui na frente do computador tá bom? meus irmãos um abraço fiquem com Deus o Joel quer falar fala Joel não na verdade eu ia deixar passar por causa do horário mas como as meninas acabaram assistindo aqui é só uma observação que hoje nós percebemos pela nossa caminhada de igreja né e quando nós vamos a educação de Timóteo né você vê que ele reforça essa situação para que ele execute aquilo que ele aprendeu em casa porque muitas das vezes nós vamos dentro de algumas igrejas que tentam fazer com nossos filhos desaprender o que eles aprenderam dentro de casa então muitas das vezes nós temos que ter essa essa base firme para que não deixar às vezes até alguns comportamentos erróneos dentro da igreja venham desestruturar o nosso lar isso a gente vai precisar ter a mão firme e ficar ali treinando tem que treinar a palavra acho que a palavra é um treinamento intencional intencionalidade diária todo dia o pecado ele está aqui lutando contra a gente a gente com o nosso pecado nossos filhos com o pecado e aí o pecado e a gente está nessa luta diária até a morte então a gente vai precisar fazer esse trabalho de capacitar os nossos filhos mas para isso a gente precisa estar capacitado estudando é o que a gente tem feito aqui meus irmãos quero agradecer mais uma vez o Hugo eu me sinto privilegiado de verdade toda vez que eu posso ouvir ele e fico muito feliz de vocês poderem estarem aqui conosco até essa hora e semana que vem a gente vai continuar tá bom fiquem com Deus bom descanso e até a nossa próxima aula na semana que vem tchau até a próxima tchau gente até semana que vem